Vamos falar agora de assuntos do Brasil. Cerca de 324 mil habitantes do litoral norte de São Paulo foram afetados pelas chuvas que começaram a cair no final da noite de ontem. De acordo com o Centro de Monitoramento de Desastres Naturais, somente nas últimas 24 horas caíram quase 200 milímetros de chuva na região. A média histórica do mês de novembro nessa área é de 250 milímetros. Das três principais rodovias de acesso à região interditadas, apenas uma foi liberada. Utilizada como acesso ao litoral norte, a rodovia Oswaldo Cruz amanheceu interditada nos dois sentidos no trecho de serra. Durante o dia, a estrada foi liberada. Já outra estrada interditada é a rodovia dos Tamoios, que liga São José dos Campos a Caraguatatuba, também no litoral norte de São Paulo. Um temporal causou estragos na pista, derrubando postes e quedas de barreiras em dez pontos. Foram 197 milímetros de chuva, de acordo com o Semadem. Maré alta e transbordamento de rios causam transtornos no transporte coletivo da cidade. As aulas foram suspensas. Em nota, a Defesa Civil de Caraguatatuba informou haver grande probabilidade de novos alagamentos e enchentes na cidade e aconselha as famílias em pontos de alagamentos a procurar abrigos. A cidade contabiliza 20 pessoas desabrigadas. As famílias já recebem assistência do município. Já a estrada Cunha-Paraty, que seria acesso alternativo ao litoral norte de São Paulo, continua interditada e sem prazo de liberação. A neblina também causa lentidão no trecho de serra.